A mesa redonda tratou sobre comportamento autolesivo, um fenômeno recente entre os jovens que é caracterizado por diversas formas de agressões que uma pessoa comete contra si mesma. O tema foi debatido como parte das homenagens do Instituto Federal do Maranhão, em Caxias, em parceria com o Conselho Regional de Psicologia, ao Dia do Psicólogo, profissional bastante acessado na atualidade. A gente fez um encontro em parceria com o Conselho Regional de Psicologia, aqui do Maranhão, com o intuito de debater essa temática que é muito importante aqui na área, principalmente em relação ao contexto educativo. Temática do comportamento autolesivo, mas o nosso sentido é de valorização da vida. Então, para falar disso, a gente precisa perpassar pelo comportamento autolesivo. Falar sobre a questão do comportamento autolesivo é realmente poder informar a população sobre alguns sinais, sintomas, que a gente precisa ficar alerta junto aos nossos jovens. A gente sabe que alguns comportamentos como esse que a gente está conversando agora são comportamentos que alguns jovens com ideação suicida podem apresentar. Então, é um indicador também para que os pais possam ficar alerta, os educadores, professores, assim como nós psicólogos. O assunto levou a diversos questionamentos, uma vez que os comportamentos autolesivos apontam para distúrbios sentidos pela pessoa que esteja passando por algum sofrimento. O tratamento de situações como essas previne muitos casos de suicídio, que tem afetado principalmente os jovens. O conteúdo foi riquíssimo. Nos trouxe uma temática que, de antemão, a gente pode estar trazendo para o nosso dia a dia, levando para os nossos espaços de trabalho, e estar colocando todo esse conhecimento em atividades. A pessoa que tem um comportamento autolesivo não significa dizer que ela tem uma ideia de suicídio. Ela pode desenvolver. E a gente trabalha acolhendo esse adolescente, acolhendo essa criança, acolhendo a família, trazendo uma informação e fazendo todo esse processo terapêutico que vai desde um atendimento psicológico, como um psiquiatra, como toda uma equipe multiprofissional. Tchau. Tchau.